A Receita Federal libera amanhã consulta a mais um lote de restituições do Imposto de Renda. Os valores vão ser creditados no dia 16 de novembro. Mais de 540 mil contribuintes devem receber as restituições, totalizando mais de um bilhão de reais. Todas as informações estão no site da Receita Federal ou pelo Receita Fone, no número 146.